Considere as afirmações e o respectivo valor lógico de cada uma. Falou do valor lógico de cada uma, né? E passa aí pra ver a pergunta, né? Ah, tá lendo aqui. É, nem lê. Nem lê, já vai direto. O valor, né? A partir das afirmações, é correto concluir que... Aí o taradinho já bota que tudo é verdade, né, Marcos? Exatamente. Calma aí, cara. Essa daí é diferente. A questão, ela tá dando a valoração... Já falou. ...das proposições. Então, vamos lá. A gente vai começar sempre, né? Pela exceção, né, Renato? Sim. Botaram 2,4,6 aqui. Falaram que o J é 2,4,6, não 3,4,6. Será que a gente vai dar uma conta ali? É, mas dá 65 mesmo a resposta. Mas, de repente, na soma a gente... É, ó. Ih, agora deu merda, né? Vai ter que fazer a conta toda de novo. O J... O J era esse aqui. Deixa eu voltar aqui. Será que a gente vai dar uma conta? É, o J é... Aqui é 55, né? Aqui a gente chamou de A e B. A interseção, acho que é... 67. Aí o J, A mais B, ficou quanto que a gente botou? A mais B tá aqui, cadê? Não, A mais B é 7,24, né? 7,24. 7,24, mais 5,5, mais 67. Será que a gente botou aqui 116, né? Tu falou 116. Isso aí, o Fê. Vamos lá. 4 mais 5, 9. Mais 7, 16. Bom, 5 mais 3, 8. Mais 6, 14. 2, 4, 6. Agora vamos achar quem não é. X, aqui é 55, né? O que ele falou. 65. E aqui é Y. X mais Y é o... X mais Y é 116. 116. 116 mais 65. Como a gente botou 300 e... 300 e... Sei lá, a gente tá maluco, cara. Mas... 8, 1. 8, 1. Agora tá certo. O gabarito tá certo. Vocês... Nossa, pessoal, é isso aí que é aí. Dá esse alerta. Dá, lê aí. A gente fez certo. Não sei. Algum inimigo agiu aqui. A gente botou 3. 3, 4, 6. Gabarito 65. Corrige isso aí, valeu? Mas o número não interferiu no... O número não interferiu, né? O gabarito tá certinho. Que a gente já foi no 5. Beleza. O gabarito tá certinho. Tá? Ao vivo é assim, pessoal. A gente volta e... Vambora. Bota o cinturão em jogo e vambora, meu irmão. Vambora. Vamo lá. Próximo. Então, voltando nessa questão, ele quer... Respirou. Respirou. Corrigiu. Vambora. 65. Tá certíssimo. Agora, olha só, galera. Por que vocês têm que ficar ligados nessa parada aqui? Aqui, geralmente, é tudo verdadeiro, né, Marcos? Sim, sim. Mas esse ele já deu a valoração, então tu obedece, né? Ah, você vai seguindo o que ele tá falando. Aí, vamo lá, pessoal. Já sapecando aqui, né, Renato? Vamo lá. Ó, ele te dá duas condicionais. Três, três, né? Não, duas. Duas condicionais. Eu li aqui como você, então. E duas disfunções. Duas ouro. Não é isso? Primeira coisa que tu faz, velho, fera. Separa os conectivos, tá? Separa os conectivos. Tá legal? Primeira coisa que tu faz é separar os conectivos. E vai aonde tem a exclusividade. Só tem um caso. Vamos dizer assim. Só tem um caso. É no falso. Tá isso? Mas, Marcão e Renato, por que só tem um caso? Aí tem que estar com a tabela verdade em dia. Tem que estar com a tabela verdade aqui, na cabeça. Exatamente. É o que a gente fala. Tem que estar com a tabela verdade em dia, pessoal. Tá? Porque o aluno já sente o cheirinho do mal. Ele tá vendo aqui, pô. Condicional verdadeira. Aí o cara com a tabela verdade em dia. Pô, tem três casos. É. Porque a vera ficha é falsa, o resto é verdadeiro. Aí eu vou ter que ficar testando. Vai perder tempo. Vai se machucar. O ou verdadeiro. Três casos. Porque o ou tudo falso dá falso. Verdadeiro. E aqui a condicional verdadeira é a mesma coisa. Só que na segunda, o ou é falso. Aí só tem um caso, né? Só tem um caso do ou ser falso. Que é o quê? Tudo falso. Falso. Começo daqui. É o start. Aqui vai abrir os caminhos. Aí vem a luz, né? Tá, quem chegou. A luz chegou. Aí você vai associando. Bruna não é atriz. Aparece aqui, ó. Bruna não é atriz. Falso. Não é isso? Só que aí, pessoal, já tá até chato nos nossos alunos, né? No C, então, cara, não pode aparecer V com F. Não pode aparecer a... Quando ele falar em verdade, né, Renato? Quando ele falar em verdade... Vera Ficha. Não pode aparecer, vou até colocar de vermelho. Não pode ter a Vera Ficha. Não pode ter a Vera Ficha. V com F. Falou que é verdade o C, então não pode ter a Vera Ficha. Então, em outras palavras, pra não aparecer V com F com a segunda falsa... A primeira tem que ser falsa, obrigatoriamente. Respirou pra não fazer besteira. Vamos pro inimigo não agir, viu? Na questão anterior, o inimigo agir. Não sei de onde são aqueles três ali. Mas beleza, a gente corrigiu aí. Vamos lá. Antônio canta bem. Tá aqui, ó. Antônio. Correto? Tá bem, é falso. É falso. Agora, aí você... Ah, sei, então, não pode ter a Vera Ficha, mas... Calma aí, cara. Ô, tarado. Segura a samba aí, ô, tarado. A gente não falou pra respirar. Respira porque trocou o conectivo. Trocou o conectivo, lógico. Né? Agora, vamos lá. Se embora. Como trocou o conectivo, lógico, agora é o OU. Aí, no OU, o que que acontece? OU dando verdade. Bota aí o que não pode ter. Ó, no OU... Não pode aparecer F com F. Não pode ter tudo F. Não pode ter tudo F. Pra não dar tudo F, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se lá tá falso, aqui é a verdade. Bota de vermelho, né? Pô, me admiro você. Aí, que é F. Confusão com... Me admiro a fazer isso, pô. Pô, para tudo, cara. Para tudo. Não dá, né? Não dá. Vamos pra debaixo. Vamos lá. Não dá. Daniela organiza tudo. Aí, tem vínculo. Daniela não organiza. O que que falamos? Negar é inverter. Então, aqui é verdadeiro, não é isso? Sim, porque Daniela organiza é falso. Não organiza. Verdadeiro. Beleza. Só que, pessoal, vamos lá. Prestando atenção no que a gente fala, com certeza, nessa estrutura aqui, nunca vai aparecer V com F. Nunca. Impótese alguma. A Vera Fischer, ela nunca vai aparecer aqui. Por quê? Coloca aí no bate-papo. Por que a Vera Fischer nunca vai aparecer aqui? Vamos ver se você tá... Entendendo. Ih, a 3 eu botei errado aqui, mano. Caralho. O que que foi? A 3 eu botei errado. Hoje tá errado. É verdadeiro. É o inimigo, hein? Hoje tá, pô... O inimigo, hein? Essa correção tá abençoada, né? O bom que os alunos estão junto com a gente. É, ainda bem. Coloca aí, cara. Puta, cara. Hoje tá bravo, hein? Hoje tá bravo. Ainda tem mais aula a noite, né? Boa. Vambora, vambora. Aqui, ó. O legal que é o vivo. O legal que é o vivo. No OU, eu brinquei com eles e fiz, né? A gente fala certo e coloca errado. Isso. Aqui é verdadeiro. Tá bom que vocês estão namorados. Muito legal, cara. O pessoal presta atenção mesmo. Show de bola. Então, vamos lá. Aqui tem que ser verdadeiro, porque não pode ter tudo falso. Aí vai trocar aqui. Vai trocar aqui e mete o pé. Pior que isso, já ia carretar num problema. Isso. Agora, o mesmo caso de cima, aqui também é falso. Tudo bem? Ele não trouxe o almoço, é falso. Show de bola. Bom que é assim, né, Marcão? A gente tá testando ele se tá vendo certo ainda. Na verdade, a gente não tá errando não. É. É pra testar. Entenda, nós nunca erramos. Raramente nos enganamos pra testar vocês. Que sacanagem. Pô, a gente falou e botou ali. Isso daí acontece, tá? Pegadinha do malandro, ei. Vambora. Pra cima dele. Ficou bonito aí, galera? Show? Mas aí, Renato. Eu acho melhor. Galera tá afiada. Maneiro, maneiro. Eu acho agora o jogo, Renato. A gente colocar aqui, hein? As informações aqui. O que que tu acha? Vambora. Porque vai dar ruim lá, né? É, vai ter que ficar indo e voltando, né? É, vamos lá. Então, abrevia aí, ó. Galera, o que que nós vamos fazer? Na prova, você consegue direto. Só que aqui ficou no próximo slide. Então, nós vamos colocar as informações. Então, vamos lá. Antônio canta bem é falso. Então, o que que é verdade? Antônio não canta. Não canta bem. É isso? Quando a gente ver o Antônio, a gente já vai saber. Já vai saber. Bruna não é atriz, é falso. Qual é a verdade? Bruna é atriz. É atriz. Vamos lá, Renato. Carlos é dançarino. Falso. Carlos não é dançarino. Não Carlos. Carlos não é dançarino. Bruna não é atriz, já tá? Bruna já foi. Daniela organiza tudo. Daniela. Não? Não. Daniela. Organiza tudo. É verdadeiro. Antônio já foi. Fernando não trouxe almoço. Falso. Fernando trouxe almoço. Então, é isso que a gente concluiu. Agora dá pra gente ir pra lá. Só conferir, Renato. Vamos lá. Antônio não canta bem. Ok. Bruna é atriz. Bruna é atriz. Carlos não é dançarino. Daniela organiza tudo. Show de bola. E o Fernando trouxe. Trouxe. Porque o Fernando não trouxe afrão e já pula aí e apaga. Vamos pra próxima. Vamos lá. Ó pessoal, isso aqui, vou até colocar aqui embaixo. Não, não tá atrapalhando não. Tá atrapalhando não? Não. Beleza. Tá de boa, né? Vamos lá. Boa, Netbro. Vamos lá. Fernando trouxe almoço. Verdadeiro. Verdadeiro. Ou... Nem precisa mais olhar. No ou, se um é verdadeiro. O resultado é verdadeiro. Letra A, Marco V da Vitória. E vai ser feliz.